Sou Michel Saúl da Silva, tenho 17 anos e sou atleta de boxe. Moro na Nova Holanda, que é localizado no bairro da Maré, que é uma comunidade carente. Lá dentro tem um projeto chamado Luto pela Paz, que é onde eu comecei meu boxe, comecei minha carreira. No começo eu não tive apoio, sempre fui eu mesmo ali tentando, tentando, tentando. Depois da minha primeira luta que começou mais o meu sonho de ser alguém na vida, de ser um atleta, que eu sempre quis ser. A minha família foi tipo, eu sempre quis ser o orgulho da família, se agradar, porque eu fui o primeiro homem da minha bisavó, aí tentei todos os esportes. Quando eu entrei no boxe, aí começaram aquela, ah, não vai dar certo, não vai, que é violento, violenta. A partir da minha quarta luta, da minha primeira derrota, foi aí que eles começaram mais a me apoiar. Eu queria ser aquilo, mas nunca tinha me viciado. Quando eu comecei a viciar, ver aquela primeira medalha no meu peito, já foi uma emoção tão grande, porque eu já vi que ali era o caminho certo. Quando o juiz decretou a minha vitória, eu fiquei meio que sem saber o que fazer. Não sei se eu comemorava sendo o meu treinador, sendo o treinador do moleque, sendo o treinador do ringue, fiquei muito feliz com aquela minha primeira vitória. Foi quando eu tava minha avó, minha tia, meu sobrinho, minha prima, quase minha família toda vendo eu lutar. Lutando dentro da comunidade. Que eu vi aquelas crianças gritando, Michel, Michel! Foi uma coisa tão feliz pra mim, que isso fica na minha cabeça até hoje. Que é onde que eu realizei um pedaço do meu sonho. Sobre da família, um atleta de boxe, um espelho pra comunidade, as crianças que estão vindo pro próximo. Eu já tive títulos, títulos importantes. Paulista, títulos cariocas, capixabense, em geral. Só não conquistei o brasileiro ainda. Conforme a tribo chegou, eu creio que eu consigo ser campeão brasileiro. Ser um lutador de boxe, não só pra ir na comunidade, mas sempre pro mundo da seleção brasileira. A tribo entrou na minha vida de uma forma extraordinária. Tanto na psicologia, tanto no treinamento, tanto no condicionamento físico e tudo. Eu era apenas um aluno de boxe, que tentava ser um atleta. Eu tenho que chegar na seleção, ser campeão olímpico, medalhista olímpico. Depois, conquistar o título mundial para a Pusse, eu transformar em atleta. Esses são os meus maiores sonhos. Todo dia eu deito na minha cama, me vejo fazendo isso. E eu tenho treinado, passado por muitas dificuldades, para eu poder realizar meus sonhos. Tchau! 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 Tchau!